Nananananana, que mais dor Caralho, mano! Nossa, quero amizade! Que recepção? Só amizade! Eae, meu frórdia! Acho que o povo não tá muito amigável Nossa, eu saí que é chato, cara Eae? Eae? Comecei a jogar agora, nem sei o que eu tô fazendo nesse jogo Aquela base é tua? Aham! Isso eu vou querer ver, né? Como que eu faço pra me curar? Vamo lá que eu te do Ó, vai lá, bate na porta, fala que tá amigo do Manoel Que eles vão deixar até entrar Tem um morto ali na água, mano Só...